Olá pessoal agora vamos aqui por mais uma race aqui e mais os meus amigos e companheiros aqui quando não é um é outro o que é que tu queres? o que é que queres? olha lá a tua menina que aceitou? eu já aceitei já estou dentro anda só tu é que não então eu estava a espera que seja assim que sim ué eu vou mandar anda vá anda anda vá mas já entraste ou não? não vou mandar outra já mudei outra até ainda não saímos como é que vais mandar outra eu já fiz isto cara não se esqueçam do like olha deixa-me só arranjar o carro peraí esse gajo tem uma opção na porta vai logo ali é capaz sei lá não digo não quando tu para mandar diga eu acho que ele está melhor para mim podes mandar para ele não me esperas para mim também acho que o cara está um bocadinho mais rápido que quando estava no jogo não notas Paulo? é 167 não não olha aí os números aí do overall cá em baixo na aceleração e para aí a diferença é uma diferença é 50 ainda não é? não é 50 mas mas é em tudo está bem está bem está bem mas esses ao princípio ao princípio esses motores estavam de graça estavam na loja para se comprar agora eles tiraram não os que eu tenho? sim eu não quis que eu ia ver isso pois mas estava eu ao princípio quando ouvi o servidor o Sam está aqui não o vejo não 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 vejo ninguém vocês estão aí não está aqui se fosse era melhor mas ao princípio eles tinham a venda era um milhão e tal cada um mas depois tiraram um milhão? já mas eu tenho aí carros que têm motores 100 tem que ver quais é este mas este tem vamos lá dar a caçada aí na boca agora é que vocês ganham medo eba ela eba ela danismo ai Jesus ganham medo agora isso tudo meu ainda que é tudo meu toma ae jeepes a voar toma ae toma toma vou bater tudo que é bofia tudo que é bofia tudo que é bofia não me escapa tudo ai foge ai que bem ele maluco é azul isto é um estilo de jamanta praticamente não não é jeito ah mas assim que é fuga de jamanta é um espetáculo mas gasta-se um já se tem outro oh maravilha é melhor que o outro é melhor que o ventley humm eu gosto do ventley Sam gostei de mais agora oh Sam fala oh Sam fala eu não percebo isto ainda há bocado de bater no teu carro não conseguia andar estava ali preso pois respeito o teu carro que apareceu na minha frente ah 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 o que é filha o que é que foi agora no meu дом está bem pois já vai epá deixa tu estar em cima de mim olha este que é colinho está em cima de mim olha que é eu também estava em cima de mim está mesmo em cima de mim esta é boa hora da noite se fosse mais tarde está bem esta é boa hora este que é naroce andava ele por ali já bugaram a m**** das A picaria das jamentas, já não tenho jamentas, que merda, não é preciso jamentas Eu tenho tanque mod ligado a isto não, a jamenta é sempre para aviar Mas ele também tem o tanque mod ligado, está para eu andar a vir, mas ele nem deve ter Não é bem tanque, mora mais baixo daquilo Isto porra, tem 10 metros para trás, já bugou a porra das jamentas E ele também vai com o mesmo Vai, tu não tem outro? Ah também vai com o mesmo Vai ser mesmo, o título do vídeo vai ser mesmo R34 na Most Planted Todos DNF Puxa de bala E este gajo, acho que não consigo ativá-la Mas eu não consigo ativá-la Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigadinho Acho que agora está um bocadinho melhor o servidor Tá, o santo é exigido, nem para a hora de ir É Está tão concentrado no jogo que ele não ganha cada vez Não estou concentrado, eu não vou ser a metade a desculpa Ah não podes falar também, desculpa Não, não vai ser a metade a que vocês falam Ah não Mas eu ouço sempre que bem, quando tu falas É Quando tu falas ou é-se tudo Claro, tenho uma boa neta Agora vocês é que não Mas o lugar tem que andar aqui É o direto dos gigantes Manda-te-os ouvir bem, Angelo Há 18, se tu juntos não O que é isto pá, o que é que andar aqui É pá, larga-me da mão Eu vim aqui cegado da vida Ai, eu é que vim Estás com uma sorte para as amantas não ligarem Que tu queres, anda lá, caça picadinha Olha que eu fui preso Ai Anda lá, vai Vou precisar dessa merda Agiiii Agiiii Chitou-lhe, pá Agora fica eu preso Camelos, pá Camelos Pó, Anix São mesmo camelos vocês Pó, Anix Brigadinho ao Pedro Ah 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 Tinha que ficar onde ele E já tinha que ser eu Pois claro Já foste preso Pois claro, então mandaste por cima deles Não havia de ser preso Ah, vai, vai Foi Vem um, vem o outro Eu não tenho as amantas Vem por cima Bugou as amantas Bugou as amantas Bugou as amantas Vou dizer Este título de vida vai ser Nismo Os untas Tank mod Os untas a usar Tank mod Os untas a usar Tank mod E Sam Já aceitou-lhe Vou fidado Que esta pequenina bote era Pó, Anix É que em cada pão de fada que vocês me mandaram Vou ali Já vai Ó, Anix Já vais a fugir Onde é que aquela ta leja? Tu numa leja? Não Hoje a menina vai embora Vocês são desgraçados Vai Pumbara Eu já vou ser preso da maneira Eu vou lavar o carro que vocês deixaram o carro na mão lástima Vou aqui a lavagem dos carros Vou aqui lavá-lo Lá vai Enquanto tem gasolina agora Não Já lavei Já lavei-me o carro Agora já posso ir descansando Bugou tudo menos O cabido bugado não bugou Lá vai a descansar Tu já vais com os dentes de fora Isto Olha que chita-lhe Chita-lhe do caraca Hahahaha Vocês são muito chita-lhe Chita-lhe Hahahaha Corre É dois contra um não vale E até me deixa passar É que eu passaria o último que é para ganhar mais guita Então mas estás à espera de mim porque eu não acabo Eu vou até lá Eu vou até a parte do Alino Eu já acabei Pessoal vocês estão a ver quando não Aqui no distribuidor Quando vocês não acabam Quando deixam de ser presos São nus Assim como eu Os outros acabam e vocês não acabam Vocês continuam São heróis Os heróis continuam sempre Nunca morrem Eu é igual Nunca morro para isto 10 gematas Olha ai 12 Eu deixei só uma ou duas Só para me play Bugaram Agora deu-me um Agora deu-me um milho e seus filhos Estava a ver Milhão e seus filhos Milhão e seus filhos 746 E a mim não me deu nada É para não ser garancioso Deixas a ver Deixas a ver Deixas a ver Deixas a ver uma boa Deixas a ver uma boa Olha tenho 20 milhões e quatrocento Olha tenho 20 milhões e quatrocento Aumento Aumento o descanso da fuga de velocidade Bem vamos lá embora, mas estes besuntas aqui, não se esqueçam do like e de subscrever o canal, mas não liga o que eles chegarem de domingo, que eles chegam, são besuntas de dois, tchau tchau, fui!